O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, isso segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Dr. Luiz Eduardo pontua a importância... ...praticamente duplicar a incidência e a mortalidade vai passar de um aumento de 100% nos próximos 15 anos na América Latina e Caribe. O que nós não estamos fazendo de dever de casa? Quais são os fatores protetivos? Como evitar não se pode? Nós ingerimos gorduras saturadas, embutidos, enlatados, presuntos, esse tipo de alimentação que depõe contra uma vida saudável. Mesmo quando eventualmente ingerimos saladas ou alguma coisa um pouco melhor, ainda assim o que nós temos hoje disponível para alimentação, ele muitas vezes já é contaminado ou com produtos de origem química, conservantes, acidulantes e outras questões, até colorantes, ou seja, as pessoas que têm frutas, tá, em que a gente já são injetadas com cor para parecerem mais viçosas. Ah, estou comendo uma fruta, mas tem um corante artificial naquela fruta. Muito bem, atividade física, dieta saudável. Você sabia que na raça negra as chances são maiores de ter câncer de próstata? Isso ocorre pois o homem permanece com níveis mais altos de testosterona, que é o combustível do câncer de próstata. E o outro ponto, qual é, doutor? É muito difícil fazer um homem vir ao médico. O homem não vai ao médico, o homem só vai ao médico onde ele está quase morrendo, ou seja, o homem precisa também fazer saúde preventiva, saúde profilática. Existe aquele tabu de que o toque retal vai deixar alguém com maior ou com menor masculinidade, que isso é uma coisa já de cidades pequenas. Nos grandes centros já existe uma procura muito maior por exames de prevenção ou detecção precoce. A Fundação do Câncer preconiza que os cuidados com a saúde masculina devem se estender por todo o ano. O alerta contra o preconceito pode ser maior, como uma barreira de cura não somente do câncer de próstata, como também uma série de outros cânceres que podem atingir a população masculina. Aqui em Marabá vem sendo batido na tecla cada vez mais para que os homens tenham consciência, façam seus exames e também tenham um diagnóstico e uma vida muito mais saudável. A saúde hoje está realizando ações em várias UBS, então acontece essa colada do PSA, que é uma forma de preventivo do homem, vamos assim dizer, que já é uma avaliação, uma análise de como é que se encontra a próstata do cidadão, do homem. Porque com esse acompanhamento a gente já pode fazer aquele atendimento preventivo, sempre está acompanhando para que não evolua para o câncer. Porque a gente sabe hoje, hoje o que acomete bastante os homens é o câncer de próstata. Então com a coleta do PSA, que está sendo feita agora no mês de novembro, em várias unidades de saúde. Aqui no Laranjeiras, por exemplo, a gente vai fazer no dia 30 de novembro. O encerramento vai ser feito aqui. A gente vai ter toda uma palestra, uma conversação com os homens e coleta do PSA. Na UBS, espera-se que cerca de 100 atendimentos sejam feitos no dia 30 de novembro. Tudo isso para proporcionar ao homem mais longevidade. Como explica o doutor Luiz? A gente tem poucas pessoas com câncer de pulmão. Tem pouquíssimas pessoas com câncer de pâncreas. Mas tem muitos homens com câncer de próstata. E esse risco vai aumentando. À medida que a gente vai tendo mais pessoas acima de 80 anos, acima de 90 anos. O risco aumenta muito. Porque a gente, graças a Deus, está vivendo mais. Então a dica que fica para casa, para vocês que nos assistem agora, é... Vida o mais saudável possível para viver mais. Porém, a partir de 45, 50 anos, começaram uma agenda de procurar o médico para não viver só mais, mas viver mais e viver melhor. E a gente consegue. Aproximadamente metade dos cânceres de próstata que nós diagnosticamos hoje são completamente curáveis. Se todos os pacientes viessem nas fases iniciais, todos os casos de câncer de próstata poderiam ser curáveis. Essa é a mensagem que eu deixo para você que nos assiste.